Salve cachorro, eu sou o Matheus e esse é o BelgasTV E galera, estamos com mais um vídeo de Free Fire aqui no canal E nessa partida aconteceu o seguinte Tava jogando de boa, pá, matando em geral, só bala na cabeça Aí no final, apareceu dois caras e começou a fazer uma emboscada comigo, vai Começou a dar tiro, 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 tiro Quadrilha veio com tudo, meu parceiro Os caras vêm no cruzado assim, querendo destraçalhar o Dogman assim no rolê mesmo, tá ligado? Como você tem quadrilha de dois? Ah sim, o crime, pronto, o crime, então Quadrilha de dois é difícil, né meu parceiro? Ah, é a quadrilha de dois, meu parceiro, sempre tem Então se você curte vídeos de Free Fire, deixa o like que ajuda muito E se inscreve no canal também, porque eu tenho um milhão de inscritos A gente vai pular de paraquedas, velho E falta muito pouco, tá quase faltando só 50 mil inscritos Então bora se inscrever no canal, chamar a galera que joga Free Fire Pra gente pular de paraquedas, eu tô muito animado Você também tá, né, mano? Isso aí, vamos pular Bora lá cair na Bimazaki Monstra A galera tá ligado que é Monstra Monstra Monstra, né? É a nossa cidade favorita do Free Fire Na moral, a gente só cai na Bimazaki Todo vídeo é Bimazaki, 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 Bimazaki Bimazaki E se você não acompanha nossas lives lá no Facebook Curte lá a página que tem live todo dia, primeiro link da inscrição E bora matar, ó, já tô vendo o carinho Já tô vendo o carinho O cara ganhou primeiro que eu, massa Ah, você é louco, tio O cara é malandro, tio Já viu a minha aqui, ó A minha M4 que eu adoro, velho É, moleque, eu queria skin da M4 Até hoje eu não consegui essa skin de porcaria de M4 Eu não consegui nenhuma, só da cara e da... É, que você só comprou porque você quer comprar a nova roupinha, né, meu? E tamo falando que vai lançar um ninja no... Um personagem que vai ser um ninja Acho que vai ser um personagem no Free Fire É, eu tinha visto esse rumor aí Então é muito louco, tio Eita, o cara não tá marcando bobeira, velho Ah, não, não Vai Aí também você tá mirando 10 anos pra errar o tiro Você tá de brincadeira comigo, né, meu? Deixa eu pegar o lutezinho aqui pra fazer a boa Ah, fui clicando nem vi, meu Fui clicando, tá ligado daquele jeitão, acaba nem vendo, velho Vai, 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 lança nos caras E tamo te lanche 2 Lança nos quebra, vai E tamo te lanche 3 Tamo te lanche 3, é louco Não, pegava, meu, ela é boa Eita, não, o cara... É, devia ter pego, meu Oxi Calma aí que o cara tá aqui, velho Vou ter que lançar logo a polistinha nele, tio Vai, vai, que o cara... Oxi, o cara não te roubar O cara tá me iludibriando, velho Acho que o cara não percebeu, não sei É meio tijoleira Cadê ele? Ele tá aqui pra fora, velho Ele tá fugindo Eita, moleque Caraca, velho Para de fugir Essa aqui é outra, essa aqui é outra Uma queda aqui Olha o cara aqui, ó Calma, no tampão Não deixa eu matar o outro Já acabou, você Eita, vai, vai, vai Tá correndo, velho Vai, 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 vai Eita, mais um Ó, os caras são loucos, os caras não param, tio Vai Tá com a roupinha do Free Fire É, tá na parede, meu parceiro Opa, tem um ali, não Primeiro esse daqui Agora o outro O tampãozinho Agora o outro também Eita No tampão também Aí sim, meu parceiro Já levou três aqui na brincadeira Coletinho três, tá ligado? Porque não é isso lá na cabeça Coletinho fica como? Eita, que tu, moleque Caraca, não tinha ninguém na cidade Foi só começar a tirar nenhum Que apareceu todo mundo, velho Apareceu o bonde inteiro, tio Apareceu o crime organizado completo, mano Vai pegar a VSS Ah, eu vou pegar porque usa a bala de sub, tá ligado? Ah, sim Se acabar, você vai pra outra Opa, o cara aqui, o cara aqui O cara é malandrão aqui, calma O cara querendo pagar o maloca, velho Tio, tu tá de brincadeira com o maloca aí, né? Vai, vem Eita, moleque ruim Ô, maloquinha tá fugindo, tio Vai, toma Toma na coluna inteira, parceiro Ai, moleque Só foi a cirurgia na coluna Eita, viria x4 Nós já embolsa, moleque ruim Aí sim O bom de achar uma mochilinha três logo no começo É que cabe tudo, velho Você consegue guardar tudo Tá, não vai falar que cabe o Guarabiton Cabe o Kassunik Já deu essa piada, meu Vai arranjar outra piadinha, hein? A galera da live que sabe Do vídeo nem tanto Ah, caraca Porque toda vez é a mesma coisa Eita, o cara ali em cima Lá em anteninha, velho O bagulho não para, tio O cara tá achando que trabalha na team X4 tá como? Vai Só tiro na cabeça X4 tá como, moleque O cara não é da team, não Esse aí é da... Vivo Fibra Olha o cara me atirando ali Querendo pagar de malandrão, velho Olha a nova passa Com a camiseta amarela dele Brasil, olha Tá pegando no ombro, velho Caraca, tio Acertei na boca dele, ó Eita, moleque ruim Caraca, velho Eu quero... No cabeção Eu quero vazou, tio Só tenho 10 balas, velho Eeeh, moleque ruim Ainda pegou a dozinha ali, ó Ali, ó Vai, 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 vai Calma, calma, calma Estoura aí Estoura Meu parceiro, para Fui no tampão Pronto, meu parceiro Isso é louco O cara tava só a mão Seis balas, velho Tem que matar, tem que matar Ah, no cabeção Só gastamos duas No cabeção No cabeção No cabeção No malocão Que isso, meu parceiro Curtiu, né? MP40, estralabuxo Tá ligado Porque é a doze Nós já falamos no vídeo passado Você não viu Eita no card Que não tá tão boa assim, né, Matheus? É porque ela espalha muito tiro Esse é o problema dela, né, velho Espalha muito tiro Aí acaba dificultando a nossa vida Aí, ó Já pega o loot todo Porque agora nós sempre rodeia Antes de pegar o loot Porque na live, velho Vocês não tem noção A gente tava jogando E um cara matou Eu e o Matheus Com uma bola de granadeira Porque a gente tava looteando Eita, calma aí Olha o cara Estourou tudo Achei, achei Olha o cara vindo aqui Você deu a bala nervosa, hein? Tampão Do malocão Essa aqui deve aparecer Que não era malocão, não Era de bem Essa aí era de bem? É menino de bem? É de bem não Porque queria me matar, né? Então não sei Cada uma que o cara me lança Esse aqui é o bom de Que é na Bimazaki, meu parceiro O Bimazaki tá no centrão Tá perto de tudo Galerinha vai juntando Vai aglomerando Porque é só bala na cara, meu É só bala na cara A galera não aguenta, velho Por isso que a gente gosta De que é na Bimazaki Às vezes a Bimazaki É até melhor que a Mil Usa o kit mesmo aí Porque tá ligado, né, tio? É, tô ligado Esse cara logo no começo Só que depois a Mil É muito longe de tudo A Bimazaki não Já tá perto de tudo Pá, você consegue não A galera se reúne na Bimazaki Essa aqui é a real A galera se reúne aqui perto Aí, ó, mais um E é perto da Pia Esse cara aí tá nervoso, velho Esse aí veio na bronca Esse aí, hein Vai, vem aqui então Você não é malocão Você não é malocão? Eita, foi um tiro só, moleque É um tiro, mas nem dois É dois tiros É dois tiros Esse aqui só foi um Você errou um, meu parceiro Então é dois tiros É dois tiros Você tá um contra o cara aqui, velho Não pare de surgir, cara Mentira, mais um Meu parceiro Calma, calma, calma Vai, vai, vai Olha o cara ali, ó Querendo pagar de mala Querendo pagar de mala Calma Você tá na cabeça, tio? Agora foi, agora foi Você é louco, meu parceiro O cara vindo, moleque Só no estilo Brasil Então, caralho Tava, tipo, pintura no chão Você viu? O quê? O cara tava, tipo Encostando no chão, tá ligado? Olha o cogumelo 3 pra nós Aí, não é sabor, né? Esse tiozão Esse aqui é só A trufa A trufa Trufa? É, você não sabe Que é os bagulho caro lá? Que só acha que embaixo da terra Que é os cogumelo Debaixo da terra lá? Ah, desculpa Não sai Pela no cara aqui Aí é a trufa O cara nem me viu, velho Só tô na pedrinha aqui, ó Tá ligado Vai, vai No cabeção, no cabeção Vai Parou pra tomar? Parou pra tomar Se posiciona e toma, moleque É Eita, porra, que ruim Mais um O cara tá tirando Que nem loucão, velho O cara não soltou O dedo do gatilho Caraca, velho O cara caiu Ao contrário Forte agora, meu parceiro Nossa, tiozão Até o parceiro está com o bagulho Que dá mais dano? Você é louco? Você tá assim, no cabeção Assim, no cabeção Tipo que os caras já derruba Já cai pra trás, meu Já cai no avesso Já cai ao contrário Na hora, meu parceiro Não tem conversinha aqui Não tem mimimi, não É pá Mais um, é mais um Calma, calma Nem vou pegar o cover, velho Já que você parou pra recarregar, velho Eu já dou no tua cabeça na hora, parceiro Ah, meu parceiro Aqui é só dois, dois tiros Olha pra ficar o blindão aqui Mentira, o restaura Blindão É o restaura É qual que vai ficar? Agora vai ficar três blindão, moleque Blindão, moleque O problema é que o capacete vai ser difícil pegar outro Porque os caras Calma, tem cara não atirando aqui, ó Os caras só no cabeção O cara tá me pegando o tiro, velho Vai, 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 vai O cara tá perdendo o nosso no perigo, tio Eu tô falando Tá na cabeça Eita, tá longe, hein Tá longe, meu parceiro Calma 19, velho Tem que pegar bem no tampãozinho, tá ligado? Vai, moleque, só na testa, tio Atira na testa, moleque Atira no topetinho No topetinho É tipo pra cortar o cabelo, tá ligado? É, como que é? Cabelo na régua, tio É o cabelo na régua Eita, tu me atirando não sei de onde, velho Tá silenciado, cara Achei, achei E ali? Acho que é esse daí mesmo, ó Onde que é? Onde que é? Ali na frente, tio Ah, sim Vai Você não viu que veio o que? Deu a de 007 pra cima de mim? De quebrada pra cima de nós Então você toma na cabeça, tio Para de reclamar Já vai, moleque 15 caras E ainda tem 11 vivos, velho Dá pra matar uma galera, hein Dá pra matar, hein Dá pra passar de 20 se der, hein Mano, a galera é toda silenciada, velho Achei, achei, achei Vai, vai, vai Vai, senão o 007 de James Bond, não? Vai, vai Senão o James Bond James Bunda O moleque tá querendo rir aqui Até os tiros Ele não é o James Bunda É só que você me atrapalhou, parça Será que o cara tá no caixão, já? Meu parceiro era o cara O James Bundão O cara daí tá pra baixo Ele fugiu, não é possível, velho Você me atrapalhou, mancinho Até desconcentrei o moleque ruim Achei, achei, achei Vai, vai Você não era o James Bond, James Bunda No cabeçote, só, meu É, só no rir Só tá querendo usar kit Só tá querendo usar kit, meu parça De 16 que, hein Dá pra passar de 20 fácil dessa vez Só vai Vamos em busca do crime Safezinho fechou ali na frente Tá tranquilo Vamos correndo no bagulho Só brota, só brota na quebrada, meu parceiro Só vamos Já tá na safe Já tem o safe aqui na putinó Que tá ligado Vamos buscar a galerinha, tio Vamos buscar o crime Já se mataram um pouco, velho Só tem 8 no bagulho Ai, moleque Tem que levar os caras, meu parceiro Tem que chegar em umas 20 aí, pelo menos Tô em busca, velho Tá pra passar de 20 ainda Mano, teve uma hora que tava todo um brotando Querendo treta Querendo confusão Ainda acabou, meu Ainda acabou a confusão É, tá, capinha melhor, velho Ai, capacita mais, moleque Não é 3, mas é um 2 bacana É, um 2 Zerado, zero bala Ainda bem que o moleque não tá ficando muito tempo no barril Porque tá ligado, galera Não tem pena do barril, não, galera É, história só É, inclusive você, né, tio Você não tem pena também, não, né Galerinha, não tem pena do barril Nem me fale que eu já fico nervoso aqui, velho Fica quietinho aí, meu parça É, carrinho ali, ó Não é high-lux, meu Mudou pra saveirinho É que saveira mais Eita, já tá estourado, hein Já tá estourado Mais um pouquinho já pega fogo, parça Eita, cara, a gente já tirou Caraca, dois, dois Tomou Eita, nossa, velho Caraca, velho Os cara vendo emboscado O crime é o crime Assim, você foi subir no morro, falei Caraca, velho Tinha dois mil mirando Os cara te estourou junto, velho Os cara não atirou neles mesmo Estourou logo no mansinho Foi tiro cruzado no mansinho A vida só caiu Mano, não sei como eu não morri, velho Eu acho que acabou o pente dos cara, tá ligado Nossa, os cara começaram a arrabalar também Mas os cara acertou junto Opa Os cara tá chegando Eita, pior que os cara tá mirando você só Calma Aí, ó, um aqui, ó Vai Calma O cara tá atirando de trás, tá te atirando de trás Calma, calma, calma Calma Aí, aí, aí Achei, achei Mas aí tem um outro, ainda tem um outro Ferrou, calma Cuidado, cuidado Toma Esprezinho Cuidado, o outro tá te atirando Calma Esprezinho Boa, boa, boa Já era, já deu outro, outro, outro Calma, vamos pegar esse fogozinho aqui Tá sem vida, tio Sai louco, os cara veio numa sede no pote, véi Mano, o cara fez uma emboscada, véi Não é possível Os cara veio no crime, tio Calma, calma, calma Vamos curar aqui, véi Só no cruzado, tio Que aí ele não tem visão de mim Ah, você não era um malandrão? Você não era um bonzão? Será que os cara tava duro no solo? Acho que os cara tava duro no solo Será que podia? Eu acho que é uma opção, véi Eu acho que pode ser que tava duro Porque um tinha visão do outro nessa montanha aqui E tava só e ele não acertou você Toma spray Toma spray de novo Eita Arrancou colete Toma mais uma Mano, acho que os cara podiam estar solo Duro no solo, véi Porque os cara só foi no você, meu Os cara não atirou neles Naquela montanha, um consegue ver o outro Não é brincadeira, não Um consegue sim e não tava atirando, véi Não, e outra Tipo, os dois começaram a atirar Os dois viram Porque a gente tinha atirado E os cara não se atirou E os cara só viu na emboscada Acho que era emboscada Pra ir duro no solo Eu acho que era, véi Nossa, mano É muito sacanagem, gente Você não acha? É muito sacana, véi É muito sacana esses caras aí Que quer fazer duro no solo Mas eu estou aí Todo mundo no final, véi Vem aqui e toma bala os dois Isso aí é crime organizado, tio É crime organizado, bagulho Bagulho de organização Eita, só tem dois vivos Ah, só tem oi Nossa, véi Se você ganhar, chega em 20 É, se você ganhar, chega em 20 Se matou até o crime organizado Tem que matar um só agora, vai Só mata um, tio Aí, 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 aí Aí, ó O drone já denunciou Já expôs, já expôs Já fez a denúncia pro cara Fagrou, moleque Eita, o cara tá correndo aqui Que nem tijoleira, véi Ô, ô, ô Ô, aí você tá pedindo, meu parceiro Ô, meu parceiro Perdidão, véi Vai, vai, vai Toma aí No cabeção No tampão No tampão No tampão No tampão do malocão Então foi isso aí mesmo Com a quadrilha vindo pra cima Com tudo na emboscada É, é quadrilha de dois, então Ah, é o crime, é o crime Nós derruba geral mesmo Tomou na boca Se curtiu o vídeo, deixa o like aí Se inscreve no canal O que que nós ganha até de du no solo E é nóis, vai não falar